A valorização real do salário mínimo, esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam desse debate Cláudio Dedeca, professor da Unicamp, Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do Diese e Ademir Ziderk, jornalista e diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro da CUT. A Constituição de 1988, o Ayrton lembrou aqui no segundo bloco, determina que todo trabalhador brasileiro deve ter direito a um salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Para que a população brasileira conseguisse suprir essas necessidades, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socio-Econômico, o Diese, sugere um salário mínimo ideal, hoje, de R$ 2.992,19, valor 313% superior ao piso atual, que é de R$ 724. Seria possível a gente chegar a esses patamares? O que é necessário equacionar para a gente dar passos mais significativos, inclusive além de manter as regras atuais de valorização do salário mínimo? Bom, em primeiro lugar, o país precisa crescer. O país não pode crescer 1,5%, 2%, 2,5% ao ano. Então, o país precisa crescer. Bom, para o país crescer, ele precisa ser o quê? Mais produtivo. Então, a questão do aumento da produtividade... Do investimento, portanto, é importante. Então, você precisa de investimento, que gera o crescimento, e junto com isso a produtividade, e a produtividade não é só a produtividade do trabalho, tem outras produtividades, os economistas falam que são as produtividades dos fatores de produção, tem a produtividade do capital também, do trabalho, enfim. O Brasil crescendo... E nós não temos que inventar muito a roda. No começo da década de 60, o Brasil, lá nos anos JK, etc., crescendo, a indústria aparecendo, o setor industrial passando a ser mais importante, o setor agrário, etc., etc. Vieram os coreanos para cá e falaram, como vocês estão crescendo, né? Como que é essa coisa de crescer? Eles aprenderam, e nós aprendemos. Coreia é a Coreia que é hoje, e nós estamos aqui exportando comódicos, e no processo de, não comprovadamente, é no processo, talvez, de desindustrialização. Então, nós temos que crescer, temos que olhar a educação, a qualificação, essas coisas todas. Agora, quanto crescer? Eu acho que uma conta aí razoável, para talvez nós chegarmos a esse patamar de salário mínimo de quase 3 mil reais, se o Brasil crescer durante 20 anos, a uma taxa de 5% ao ano, nós vamos ter uma expansão econômica tremenda, né? A gente sabe que a nossa população não cresce na mesma velocidade, pelo contrário, o crescimento de população está diminuindo, né? Nós estamos numa transição demográfica, né? Ou seja, se nós, durante 20 anos, crescemos 5% ao ano, em média, né? Não no stop and go, no voo da galinha, mas crescer. Olha, nós chegamos a esse salário, nós saímos do, passamos da situação de emergente para uma economia desenvolvida, porque nós temos todas as condições naturais, etc., uma indústria já desenvolvida, a indústria mais desenvolvida da América Latina, né? Ou seja, inclusive o México e para baixo, nós somos há muito tempo isso, né? É o que eu estava repetindo, é uma agricultura poderosa, quer dizer, as instituições funcionam bem ou mais, mas funcionam no Brasil, quer dizer, a gente está construindo uma democracia ainda, mas estamos no caminho, né? Ou seja, não é um país que tem convulsões, né? Quer dizer, é um país mais tranquilo. Temos que investir, temos que aumentar a produtividade, temos que ver a escola e temos que crescer 5% ao ano. Aí nós seremos, daqui a 20 anos, os nossos filhos vão estar em outro país, outra coisa. Ademir, como é que a gente cresce 5% ao ano? Isso não parece fácil. Inclusive, num mundo que está crescendo muito menos, se a gente, acho que tirar a China, que crescia a ritmos de 13, 14 ao ano, está crescendo a 7, mas acho que não tem país nenhum, ou muito poucos países, crescendo a um ritmo de 5% desde 2008, né? Para cá. É verdade. Como é que a gente abre espaço para crescer numa velocidade dessa e o que nos trava? É, eu acho que hoje falta muito investimento, né? Acho que hoje as empresas têm travado muitos investimentos, então, pela conjuntura internacional, que não está muito clara, e acho que isso acaba dificultando muito o crescimento do país, né? Porque não basta apenas o esforço do governo, quer dizer, a sociedade toda tem que fazer um esforço para crescer, né? Existe espaço para crescer, né? Quer dizer, o Brasil tem um mercado interno muito poderoso, tal, quer dizer, tem espaço ainda, não está esgotado esse modelo, como às vezes eu ouço falar, de que, olha, não tem mais como aumentar o consumo, acho que tem. As exportações, quer dizer, eu acho que o país tem muitas alternativas, tem potencial, né? Para crescer, né? Agora, dependemos também de uma série de combinação de fatores também, que hoje alguma coisa acontece lá na China ou lá na Coreia, impacta aqui, né? Ou na Europa, como impactou aqui, né? Então, tem uma série de dificuldades hoje colocadas no cenário que a economia é globalizada hoje, tal. Mas o país tem potencial, né? Tem condições de crescer mais. Agora, nós precisamos realmente hoje, eu acho que investir mais no emprego, tal. Nós precisamos gerar empregos, né? E esse é um problema, por exemplo, que nós estamos acompanhando de perto nos temas... De qualificar, né? Porque a gente vive com baixos níveis de desemprego nos últimos anos, não precisa qualificar mais os nossos... Qualificar os nossos trabalhadores, né? Porque ultimamente tem sobrado algumas vagas de empregos mais qualificados, né? Sem dúvida. Agora, nós também precisamos de gerar empregos. Porque o setor financeiro, por exemplo, é um setor que hoje está eliminando posse de trabalho. Quer dizer, o setor que mais lucra no país é o setor que fecha posse de trabalho. Então, nós precisamos fazer com que esse setor dê exemplo também para a economia, dê a sua contribuição, né? Gerando empregos, né? E, claro, quanto mais empregos de qualidade, empregos, isso vai trazer muito maior ganho, né? Para o crescimento do país. Agora, Dedeca, quer dizer, nós temos potencial de zoaírton, nós temos uma série de condições importantes que nos permitiriam crescer de maneira consistente e mais fortemente nos próximos anos. A gente tem um monte de entraves, né? Desde infraestrutura, nós temos entraves no nosso modelo político, daí é importante uma reforma política, tributária, entre outras. O que nos trava, na tua opinião, do ponto de vista mais, digamos, que prioritariamente nos impede de fazer as reformas e de avançar do ponto de vista da nossa economia? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é importante separar, distinguir aquilo que são desafios de curto prazo da economia daquilo que são desafios de longo prazo. E eu diria que nós perdemos tempo, perdemos um grau de liberdade para tratar desse assunto. Por quê? Porque, quando saímos bem da crise de 2009, ao invés de começarmos a separar aquilo que era a política para enfrentamento da crise e dos problemas de curto prazo do país, das questões mais de médio e longo prazo do desenvolvimento brasileiro, nós tratamos das questões de curto prazo e as questões de longo prazo nós não tratamos. O Brasil não se coloca a pergunta como a China se colocou, como a própria Coréia se colocou, como nós nos colocamos anteriormente. Que país nós queremos para daqui a 20 anos? Por quê? Porque crescer 5% depende não só de vontade, mas de estratégia. Eu diria que hoje, nesse exato momento, nós somos carentes de uma estratégia de crescimento mais de médio e longo prazo. e isso tem sido uma observação feita, eu diria, por outros colegas que tratam da questão econômica. Em relação a esse fato, eu gostaria, inclusive, de retomar um pouco o debate ocorrido na época da definição da política atual de salário mínimo. Debate esse que eu participei ajudando o Ministério do Trabalho, está certo? Por quê? Porque, na verdade, no momento que se discutia a política de salário mínimo, se discutia, de um lado, no âmbito do governo capitaneado, pelo debate capitaneado pelo Ministério do Trabalho. De um lado, a política de salário mínimo, é essa. Do outro, o sistema público de emprego e a política de emprego. Em terceiro lugar, quais seriam os investimentos que o país necessita realizar que interessam do ponto de vista do emprego, do ponto de vista dos salários. Isso é do ponto de vista dos trabalhadores, está certo? Porque eu acho que o debate sobre investimento tem dois lados. Tem um lado que, enfim, do lado da empresa, isso é, a empresa, obviamente, tem sua posição sobre que tipo de investimento ela deseja fazer, como já foi apresentado aqui, está certo? O setor bancário faz o investimento que lhe interessa, mas quer perguntar que tipo de investimento os trabalhadores do setor financeiro, os trabalhadores brasileiros querem do setor financeiro, querem da indústria automobilística, isso é. Esse é um debate que nós não estamos fazendo. Em 2007, em 2006, desculpa, quando se definiu a política de salário mínimo, na verdade havia uma estratégia no âmbito do governo, no âmbito do Ministério do Trabalho, está certo? De três frentes, eu diria, visando alterar, na verdade, o quadro do mercado de trabalho no sentido de fortalecer a trajetória de crescimento. Salário mínimo, política de emprego, sistema público de emprego e investimento. A política foi feita e, mesmo assim, de modo incompleto, a lei como eu já apontei, está certo? O debate sobre o sistema público de emprego e a política de emprego foi colocado, eu diria, de molho e a questão do investimento também, porque, veja, o Brasil tem um fundo, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, que é um fundo importante para organizar, definir a estratégia de investimento e não tem sido feito isso. O próprio BNDES, hoje, tem uma estratégia de investimento e fortalecimento de setores, mas não é uma estratégia, vamos dizer assim, discutida e acertada com objetivos de favorecer o mercado de trabalho, ter efeitos distributivos, melhorar a qualificação do trabalho, não. É, na verdade, uma estratégia, eu diria, muito mais, segundo os interesses dos empresários, do que, propriamente, da sociedade brasileira. Se tivesse que destacar um ponto, quais são, em relação ao salário mínimo e questões distributivas da renda no Brasil, o que destacar, Ayrton? Olha, eu creio que a luta pela redução da desigualdade no Brasil passa pela política de recuperação e valorização do salário mínimo e eu creio que a sociedade, junto com o movimento sindical que levou essa demanda até o governo e conquistou, deve continuar nesse caminho. Nós não devemos acreditar em argumentos não comprovados de que uma política de recuperação salarial e uma política específica para o salário mínimo vá, de certa forma, atrapalhar o Brasil, atrapalhar o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso é mentira, porque o país só cresce na medida que a renda cresça e a qualidade das pessoas, a qualidade de vida, o nível padrão de vida das pessoas cresce. Se não, esquece. E a avaliação do salário mínimo e os aumentos, e os ganhos reais de salário que estão acontecendo na economia nenhum caminho para isso. Ademir, rapidamente, por favor. Eu também defendo a manutenção do aumento real de salários. Acho que é fundamental, seja para o salário mínimo, seja para o aumento das categorias de trabalhadores, tem se mostrado eficiente, como uma forma de distribuição de renda. É claro que ainda é uma distribuição conservadora, como o Dedeca dizia antes, mas é o caminho que nós temos. Acho que junto com as mobilizações dos trabalhadores, esse é o caminho, para que a gente possa reduzir as desigualdades, né? E avançar para ter um país mais justo e mais digno. Dedeca. Olha, eu diria, um pouco também pegando o que o Edith disse, colocou e o Ademir também, eu diria que o Brasil não avançará na democracia se não garantir um movimento distributivo nos próximos anos. O salário mínimo é um dos aspectos, eu diria. Existe também a política social, desenvolvimento da política social e outros. Mas eu atentaria para a seguinte questão. Nós precisamos começar a discutir no Brasil que país nós queremos daqui a 10 anos ou 15 anos. E mais do que isso, que estrutura produtiva nos interessa, seja do ponto de vista do emprego, seja do ponto de vista dos salários. Isso nós não estamos discutindo e isso eu diria que é um problema. Por que é um problema? Porque nós, na verdade, só teremos condições de voltar a crescer e voltar a... Temos um crescimento robusto e distributivo se tivermos uma estrutura produtiva que seja compatível com essas características do crescimento. Porque nós podemos ter, e a experiência passada brasileira já mostrou, crescimento sem distribuição de renda. Para termos distribuição com crescimento, com distribuição de renda, precisamos saber que país, que crescimento será realizado, mais do que isso, que estrutura produtiva fará isso. E, portanto, precisamos pensar mais o longo, médio e longo prazo e um pouco menos questões de curto prazo. Eu diria também abandonar a mesquinhez que muitas vezes o debate carrega, especialmente quando se faz a crítica da política atual de salário mínimo. Maravilha. Agradeço muitíssima a presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil. Um lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto